Cê tá sabendo, lá plaga, ei otário, tu tem certeza que quer entrar na dança? Minha trupa é feroz e vai juntar toda a sua esperança Com dois celulares, por isso a tropa avança, aham Um é pras cadela e o outro é crudo da estudança Eu, nunca matei ninguém, mas já risquei alguns da história Apenas um botão aciona o Shuler da Califórnia Virei duas garrafas, é uma quantidade de histórias Cê quer brincar comigo, tá com perda de memória Pelo reto, tipo Nimbus, te faço desaparecer Marlon, meu consigliere, ele sabia o que dizer Esses caras só diz, mas eu não vou responder São um bando de comédia, mas lembra sem graça do sério A culpa não é minha, se você é prioricamente online Para de me perturbar e vai tratar sua borderline Lá Plaga é famoso, deselegante pro design Se eu te ver na minha frente, isso vira colombine Tô junto com o Lá Plaga do Beat Eu e o Chad, o Lá Plaga e o Osama, cê sabia que é hit O teu mano, eu acertei usando esse big clipe Dentro de um big carro Fumando um big back Comendo um big mac Calboro e no rec Sei que teu mano é leste Nego, ele é first level É que eu tô muito chapado Tô ficando ansioso Ficando meio nervoso Acendo um e chaco o coco Nego, nunca mando minhas músicas pra minha vadia Vadiazinha muito abusada, nela eu toco a pica Tô trazendo uma nova onda e eu nem sou medina Sempre vou dando a vadia branca igual cocaína Nego, eu sou preto e engraçado, tipo moço Não pulo no boco do hop e sobrou nenhum Vadiazinha só bebe whisky e não gosta de rum Vadiazinha muito esquisita é fã de cumprência Cumprência com chate na liberdade, eu faço drive-by O som desse meio é muito chato, parece lofi Tipo hacker invadindo essa internet, esse maluco Canta filhos espalhados pelo hop Igual caizinha Foda com a girl, essa puta é muito esquecida Vários clones dessa vadiazinha são muito parecidas Vira loira do botão, só mexicano a boletica Relotando mortal de costas, encascentada com a pica Minha flaco sempre pesada, eu chamei ele de f*** Eu prefiro até censurar, senão advogado Mata, tem uns mano do underground que a DT te vi gravar Se eles não tem tem o que falar, eles memo que vai se mata Cê sabe que eu me sinto mag, da bolsa diz em toca mag Ela é 11, mas anda em 7 Aplico copos na fafete 7157 Comprar provada na fafete Kaiplug, me conta